Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez vou trazer aqui para vocês rapidinho linda música aqui, Bartogaleno acabei de pegar agora, agora já vou passar para vocês eu estou usando aqui um timbre Tecnobras Tecnobras, está aqui no banco de instrumentos aqui do teclado Brás, não sei que instrumentos é isso, é isso aqui estou usando um ritmo aqui de brega brega galera, brega 135 bpm vamos lá galerinha mais uma vez sem esquecer de agradecer primeiramente a Deus por tudo por mais um dia hoje é o dia das mães um dia muito especial, na verdade todos os dias é o dia das mães para quem reconhece o valor de uma mãe, então é isso aí galerinha vamos lá, hoje é dia das mães eu estou gravando para vocês então vamos lá antes que eu esqueça mais uma vez, muito obrigado a todos inscritos no canal vamos lá, vamos divulgar o canal vamos fazer com que o canal cresça e aos novatos pessoal que está chegando agora sejam todos bem-vindos aqui é o canal do bregão o canal da recordação então vamos levar aqui palavras perdidas aqui Bartogaleno então vamos lá galerinha desde já um abraço aí a todas as mamães do nosso mundo Brasil e do mundo elas merecem tudo de bom modo especial a minha mãezinha está lá no interior da Paraíba lá no sertão paraibano na cidade do desterro Paraíba um abraço minha mãe te amo então vamos lá acabei de pegar aqui galerinha essa música ela está em Mi menor é Mi menor Si maior Lá menor e só isso mesmo lá na internet lá no Cifra Club eu pesquisei lá ela está no tom de Lá menor mas eu vou fazer aqui no tom que ele canta na música eu ouvi aqui a música peguei de ouvido ele toca em Mi menor então eu vou passar Mi menor aqui para vocês é bem simples também bem fácil também e... mas Lá menor também é fácil também mas eu vou passar nesse nesse que eu peguei aqui no que ele canta aqui tá bom? é o tom de Mi menor então vamos lá galerinha o solo dela é muito simples também galerinha o solo dela é aqui ó começa fazendo Mi menor aí vai aqui ó aí cai Lá menor Mi menor Si maior Si maior vou levar um pouco aqui para vocês ver aqui eu falei que o tempo estava em 130 mas eu vou diminuir um pouco acho que está um pouco rápido vou diminuir aqui o tempo aqui 132 vou deixar 132 fazer Mi menor fazer Mi menor De me apaixonar e você me deixar abandonado Eu tenho medo, lá menor, mas do amor Porque da morte, lá menor Eu não tive sorte, lá menor Eu sou encantado, lá menor São palavras perdidas, lá menor Mas logo se esquece, lá menor É quem menos merece, se maior Com freio É isso aí, galerinha Tô usando aqui, eu esqueci de falar o timbre É um Tecnobras Qualquer coisa eu deixo na descrição aí Nos comentários aí, pra vocês pesquisarem No teclado de vocês Então vamos lá, galerinha Fazendo aqui o Mi menor É a escala de Mi menor aqui, galera A escala de Mi menor Então fazendo o Mi menor aqui Faz aqui Aí vai cair no Lá menor É Mi menor Lá menor E se maior O solo Então vamos lá, fazendo Mi menor Aqui já cai em Lá menor Ó Aí cai em Lá menor Fazendo Mi menor Aí cai em Lá menor Aí volta pra Mi menor Aí volta pra Mi menor Bem lento mais uma vez Bem lento mais uma vez Aqui, Mi menor Lá menor Lá menor agora Mi menor Lá menor Si maior Finaliza em Mi menor E vai ficar assim Lá menor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você me deixar abandonado. Aí o Mi maior agora. Eu tenho medo, lá menor, mais do amor do que da morte, mi menor. Porque na vida eu não tive sorte, si maior. Sempre que amo, eu sou enganado, a preparação novamente, o Mi maior. São palavras pedidas, lá menor, que o povo fala, mas logo se esquece, mi menor. Quem mais sabe dar é quem menos merece, si maior, sofrer outra vez, mi menor. É só isso, galerinha, espero que tenham gostado aí, eu quero que vocês deixem nos comentários se estão conseguindo pegar essas músicas que eu estou passando aqui, tá? Curte aí o canal aí, comenta, compartilha, faz um pix pra mim aí, se puder, se agradar, se puder, quiser me ajudar, quiser ajudar o canal aí. Vamos expandir o canal, galera, então vamos lá. Música Valeu aí, aquele abraço. Música Música